E você, senhor, o senhor acabou de ser um dano Só tem a voz do coração e a presença A casa de vida e a vida e a vida e a vida A ele e a você A casa de vida e a vida e a vida e a vida A casa de vida e a 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 vida E esse é o cara da hora. Esse aqui, esse cara que está ali, é eu. Aham. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mãe, ó mãe, vou querer, mãe, vou querer esse carro. Essa divisa aqui, essa divisa não é. Vai pegar. Olha o meu passário aqui em cima, então. Tá, na hora. Ah, tá, porra. Mãe, vai, 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 vai. Mãe, vai, 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 vai. Mãe, vai, 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 vai. Mãe, vai, 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 vai. Eu sei que os dedos de vocês estão tudo lacrimejando... Como é que fala? Formigando? Da Thaís? Eu não. Formigando, né? Tá formigando? Não, não dá. Não dá, por isso os dedos não é formigando. Rafa? Rafa? Chega da rua hoje para não... Achei que ele ia abrir para mim, não abriu. Oh, oi, oi, oi! C Easy, ó... C testimony, ó... Excelente. Vamos lá! Vamos lá! Tchau, tchau. Se inscreva no canal.